Diga Interior, oferecimento Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Baixe o seu celular. Valorize imóveis, venda, locação e administração. Imóvel só valoriza. E vivem de moda masculina e feminina. Grandes marcas com preço justo. Olá amigos, o Diga Interior começa mais um programa nessa manhã de sábado. E no programa de hoje nós vamos abordar um assunto que está na moda, um assunto atual, que é a estética. O mundo da estética, da beleza. Porque cada dia mais as pessoas querem ficar mais bonitas, querem se ajeitar ainda mais. E para esse assunto, para esse tema, eu trouxe a Thaisa Scolari, que é micropigmentadora e professora, ministra curso. E a gente vai falar um pouquinho com a Thaisa. Bom dia, Thaisa, tudo bem? Bom dia, bom dia telespectadores. Estou ótima, graças a Deus. Obrigado pela presença, Thaisa, porque é o seguinte... Eu que agradeço. Esse assunto que a gente vai abordar é o seu mundo e a gente aqui não entende quase nada de estética. Vamos lá. Thaisa, a sua profissão, a sua formação, qual que é? Você é formada em quê? Isso. Há nove anos eu trabalho com estética, né? Mais especificamente, hoje o meu foco é micropigmentação. Eu faço micropigmentação de sobrancelhas, olhos e lábios, né? E também ministro cursos, tanto de design de sobrancelhas, quanto de micropigmentação de sobrancelhas e de lábios. Isso daí, você fez curso, você é formada para atuar nesse mercado aí? Sim, fiz vários cursos de atualização, né? Fiz curso de micropigmentação, tanto de lados, de olhos, sobrancelhas, várias técnicas. Recentemente, eu me especializei numa academia internacional. É a maior academia da técnica que eu trabalho. Que bacana. É, que é uma técnica que a gente reconstrói sobrancelhas realistas. É muito interessante, porque a gente, né? Eu não só consigo deixar as sobrancelhas das mulheres mais bonitas, definidas, delineadas, como elas gostam, né? Hoje elas procuram. Como também consigo fazer uma sobrancelha nova, né? Totalmente nova de uma pessoa que possivelmente tenha passado por algum trauma, câncer, enfim. Isso é importante. Agora, deixa eu te perguntar. E esse mercado, ele tá em ascensão? Tá com boas perspectivas? Como é que tá? Qual que é a expectativa do mercado da beleza? Ah, esse mercado só cresce, né? O mercado da micropigmentação em si, né? Que especificamente a gente vai abordar hoje. Quando você fala de micropigmentação, o que é, pra quem tá ouvindo, eu não sei o que é uma micropigmentação. Como é que seria isso? Você tem uma sobrancelha e essa sobrancelha tem algumas falhas, aí você corrige com pigmentos. Exatamente. Nós, a gente realça a sobrancelha que já é, tanto sobrancelhas que já são bonitas, mas a gente realça com pigmentos. E fica natural, e fica natural. Sim, com essa técnica que eu trabalho, que chama técnica microblading, a gente consegue um resultado bem realista e natural. A gente imita realmente a trama de fios que, como uma sobrancelha natural mesmo, caimento dos fios como são de sobrancelhas naturais, né? Eu pergunto isso porque a gente observa, né? Você tá na rua, você olha uma pessoa, você observa, e dá pra perceber às vezes que aquela sobrancelha foi pintada, vamos dizer assim. Sim. Agora, nessa técnica que você estudou, que você pratica, fica imperceptível quase? Sim, praticamente imperceptível. É uma técnica realista mesmo, né? Porque hoje, antigamente, as sobrancelhas, elas não eram sombreadas, nem mesmo eram feitos fios, né? Elas eram pintadas, totalmente pintadas, então elas eram compactadas. Aquilo trazia realmente um resultado mais artificial. Artificial. Hoje não, hoje não é feito dessa maneira. Além da gente trabalhar em camadas mais superficiais, não é um procedimento definitivo, é um procedimento semi-permanente. Então, isso quer dizer que tem que dar manutenção nessa sobrancelha, hein? Exatamente. E com que período que faz essa manutenção? Uma vez por mês, uma vez a cada seis meses, qual o período? Isso é muito relativo, né? Porque depende muito do tipo de pele da cliente, do cuidado que ela tem no dia a dia, se ela passa protetor solar, enfim. Todos esses cuidados e o tipo de pele da cliente vai interferir na durabilidade do procedimento. Mas em torno de um ano, mais ou menos, é a média que a gente faz isso, a manutenção. Quer dizer, se a pessoa faz uma micro-pigmentação agora, daqui um ano só que vai voltar a fazer? Daqui um ano. Ué, bastante tempo, Thais. É, a durabilidade é boa. É boa. O custo-benefício é maravilhoso, porque a mulher tá sempre com as sobrancelhas bonitas, delineadas e ao mesmo tempo natural. E aquela micro-pigmentação, um ano. Tem alguma coisa a ver com aquela maquiagem definitiva, é isso que você tá falando? Então. Porque tem uma tal de maquiagem definitiva, não tem? Sim, antigamente, essas compactadas que eu comentei, elas eram definitivas, porque elas eram feitas numa camada mais profunda da pele, né? Hoje não, hoje a gente trabalha numa camada mais superficial, então elas não são definitivas. O procedimento, ele vai se desfazendo e aí a gente vai perdendo a cor e tem que retocar. Entendi. Então hoje é semi-permanente. Muito bem. Olha, a gente vai chamar um intervalo e nós voltamos já. Não saia daí, a gente volta com a Thaís Escolari pra falar dessa coisa, beleza, mundo da beleza, que todo mundo se interessa por isso. Olá pessoal, eu sou o DoraTD e aqui me contar uma grande novidade pra vocês que acabou de chegar em Mirassol. É a imunidade que chegou com todos os tipos de vacina para todas as idades. Além disso, ela vai vender a domicílio, empresa, escola e até casa de repouso. E aí, tá esperando o quê? Venha se imunizar na imunidade. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Se você vai pro trabalho, pra faculdade ou pra noitada, vai de Tomóvel. Não importa onde você esteja, você pode utilizar o Tomóvel quando quiser. Paixi já Tomóvel. Disponível na loja do seu celular. Se você está procurando um sofá que seja moderno, que tenha a cara da sua sala, que combine com tudo e que seja extremamente bonito e de qualidade, você precisa conhecer a Performa Sofás. Sofás, subedida para o seu espaço, com os melhores tecidos e materiais e de extremo bom gosto. Performa Sofás. Imóveis são investimentos seguros que vão além do sonho da casa própria. Quem investe no imóvel tem a garantia de rentabilidade e valorização acima da inflação. Valorize imóveis. Fale com o de nossos corretores. Você motorista de aplicativo, agora você pode ser Tomóvel. Bate o aplicativo Tomóvel Motorista e faça já o seu cadastro. É simples e fácil. Aumente seus ganhos. Seja Tomóvel na sua cidade. Estamos de volta e antes de continuar esse bate-papo com a Thaísa, eu quero chamar a atenção de vocês que estão em casa para o novo aplicativo de transporte urbano que é o Tomóvel. Aliás, vamos ver o recadinho da Tomóvel para você que você vai baixar no seu celular, vai chamar o Tomóvel e vai fazer economia. Tomóvel é o aplicativo de transporte urbano do interior de São Paulo. Vamos lá. Eu quero falar um pouquinho do Tomóvel. O que é o Tomóvel? É o novo aplicativo de transporte urbano. O Tomóvel você baixa no celular, chama o carro e com uma vantagem, você economiza. Economiza nas corridas, se locomova pelo Tomóvel e gaste menos dinheiro, faça economia. E você, que é motorista de aplicativo e quer um novo aplicativo, um aplicativo que tenha a menor taxa do mercado, você, motorista, deve se cadastrar no Tomóvel. E para tanto, basta você baixar o Tomóvel Motorista e fazer ali todo o seu cadastro. Atenção, motoristas de aplicativo de Arassatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente. O Tomóvel está aberto o cadastro nestas três cidades do interior de São Paulo. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano do interior de São Paulo. Taísa, voltando àquele assunto lá, surgiram algumas dúvidas nesse intervalo aí, enquanto a gente foi para o comercial. Por exemplo, dói fazer a micropigmentação? Quanto tempo tem que ficar ali naquela sessão da micropigmentação? Se dói, se dói muito e mais, se precisa dar um tempo para poder sair para a rua com a sobrancelha micropigmentada? Não, doutor, não dói. Não dói nada? Não dói, porque eu uso um anestésico, né? E esse anestésico tira 100% da dor. Então, posso garantir que a cliente vai estar muito tranquila e confortável durante o procedimento. E depois que fez, tem que esperar algum tempo para sair na rua? Não, não necessariamente. Tem alguns cuidados que devem ser levados a sério. E, por exemplo, não tomar sol, evitar piscina, sal, né? Mas por quanto tempo? Geralmente, em torno aí de uns 20 dias. Os primeiros 20 dias são mais críticos, né? Da micropigmentação. Mas é vida normal, a cliente sai do estúdio com a pomadinha, já sai com o kit. Quer dizer, se ela for para a praia, então, que ela faça com um mês antes, né? Exatamente. Com 30 dias de antecedência, porque praia e sol, água salgada, areia... Não combina, não tem, pode haver contaminação, né? E interfere completamente no resultado. Mais uma perguntinha. Você só atende mulher ou o público masculino também tem procurado o seu serviço? Atendo o público masculino também. Tanto... Porque é o seguinte, eu falo como o homem aqui representando a nossa classe, não gosta de nada que dói, você tá entendendo? Doeu, eu acho que não faz, pelo menos, né? A mulher é mais forte, né? Ela suporta a dor e pra ficar bonita, o homem já é mais relaxado, por exemplo, não quer passar por dor nenhuma. É, doutor, mas na verdade... Você tem cliente masculino, lá tem homem com cliente? Tem cliente masculino, tanto em procedimentos de sobrancelha, quanto procedimento de lábios. Eles fazem e fazem tranquilamente. Eu acho que hoje é um mercado que tá tão aceito, os homens também buscam, né? Essa... Eles também têm essa vaidade e eles buscam cada vez mais essa perfeição. Então, eles também têm... Primeiro que, como eu disse... Tem crescido esse mercado. A gente usa anestésico, então é um procedimento super confortável e tem crescido muito. Com certeza. Que bacana. É um mercado que só cresce. Você falou de lábio, como que é essa história do lábio aí? O que é o lábio? Além da micro, da sobrancelha, também tem estética pros lábios que você faz? Sim. A gente não só pode corrigir lábios que têm alguma imperfeição, alguma assimetria, como lábios que são muito pálidos, a gente dá uma corzinha, deixando o lábio mais com um tomzinho de saúde, como aquela mulher que busca um resultado de um efeito mais batom, mais marcado. Tem técnicas específicas pra cada tipo de lado. Assim como a do homem também. Tem muitos homens que têm procurado a micropigmentação labial também, pra dar um pouquinho mais de cor no lado, aqueles lábios mais sárdos. Deixar mais vermelho? Mas assim, um vermelhinho natural, né? Não fica um resultado artificial também. E a durabilidade de um lábio micropigmentado, um ano também? A durabilidade, assim, tá certo o termo durabilidade? Na verdade, a durabilidade do lábio é um pouquinho maior. Ah, é maior? É maior. O lábio pode durar aí de dois até três anos, dependendo. Porque o tecido do lábio é um tecido totalmente diferente. Então, o lábio, ele tem uma durabilidade maior. E agora, vou fazer uma pergunta. Pode sair beijando ou tem que esperar um pouquinho? Não pode, não pode beijar. Não pode beijar? Não pode beijar nos primeiros dias, de jeito nenhum. Quanto tempo sem beijo? Ah, uns cinco dias por aí. E beber, pode beber? Pode. Porque hoje, né, o Brasil é assim, né? Sai do médico e pergunta, mas pode beber? Pode beber. Não, vida normal, pode beber. Tem alguns alimentos que a gente orienta que seja consumido com canudinho, né? Porque se for alimentos cítricos ou alimentos com cor, eles podem também interferir no resultado. Tipo café, um vinho. Isso, café, vinho, suco de uva, açaí. Todos esses produtos devem ser evitados ou consumidos com canudinho, com cuidado. Por uns cinco dias, pelo menos. Mais ou menos. Pelo período de cinco dias. Isso. E incha? Fica que é da coisa ou não? Sim, o procedimento incha momentaneamente, né? Só naquele momento, no primeiro dia, durante o procedimento. O procedimento de lábios, ele é um pouquinho mais dolorido, mas é super confortável, porque eu também utilizo de anestésico, né? Pra deixar o cliente o mais confortável possível. Entendi. É que a região labial é uma região realmente mais sensível, né? Então, por esse motivo, agressão de agulha e tudo mais, é um pouquinho mais chatinho, mas é super suportável. E diz uma coisa, Thaísa, assim, o resultado, a satisfação dos seus clientes lá, você tem um índice, assim, de satisfação? As pessoas saem de lá mais felizes, com autoestima melhor? Como é que é isso? Com certeza. Fica harmônico o rosto? Harmoniza? Sim, a gente usa de técnicas realmente realistas, né? Então, assim, por exemplo, uma sobrancelha é feito um mapeamento facial, de acordo com a estrutura óssea da cliente. Então, é tudo feito personalizado, é pra aquela cliente. Não existe uma sobrancelha única pra todas elas. Cada uma tem uma sobrancelha. Então, é justamente pra dar mais naturalidade e ficar um resultado satisfatório. Então, a maior parte dos resultados são 100% satisfatórios. Que bacana. Então, nós podemos dizer que desse mundo aí da beleza, da estética, hoje você opera, você executa mais esses trabalhos. Sobrancelha e lábios com micropigmentação. É isso? Sim. Olhos também, trabalho com olhos. Uma sessão faz tudo? Não, não necessariamente. Ah, é mais de uma sessão, então? Geralmente, se tratando de sobrancelhas, a gente faz uma sessão e eu gosto de que o cliente retorne, porque possivelmente pode haver algumas falhas que a gente tenha que refazer, né? Isso é totalmente natural. Então, é uma sessão e uma pra ver como é que ficou, pra retocar. Isso, de retoque. E o lábio pode ser que a gente, dependendo do tipo de procedimento, por exemplo, um lábio mais escuro, que de repente a gente tenha que clarear. Ah, clareia também? Sim, lábios escuros. Não, lábios escuros a gente consegue clarear e neutralizar esse lábio pra ele ficar um lábio mais, que a maioria das negras, por exemplo, elas buscam isso, né? Clarear um pouco o lábio pra que elas possam usar batom e fique uma coisa bacana. É muito interessante. Aí, possivelmente, tem que fazer em mais de uma sessão. Ah, tá. Mas aí, uma, duas, duas, três sessões está resolvido. Sim, em média, em média três sessões. E volta pra retoque. Sim. Volta pra retoque. Agora, diz uma coisa. Qualquer pessoa pode fazer ou tem, assim, pessoas que não são recomendadas? Por exemplo, obeso, diabético, pessoas que têm alguma comorbidade. Criança, no caso de crianças, de idosos. Tem, tem contra-indicações. Tem. Ah, tá. Pessoas diabéticos, pessoas que têm pressão alta. Pressão alta, diabético, gravidez atrapalha? Sim, gravidez, lactantes, né? Que você está amamentando, não podem fazer o procedimento. Ah. Tem algumas contra-indicações que durante a ficha de anamnese, né? Eu faço toda essa, colho todas as informações e já analiso se é possível fazer ou não. Tá certo. A gente vai pra mais um intervalo e nós voltamos em instantes. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Se você vai pro trabalho, pra faculdade ou pra noidada, vai de Tomóvel. Não importa onde você esteja, você pode utilizar o Tomóvel quando quiser. Pai X já Tomóvel. Disponível na loja do seu celular. Se você está procurando um sofá que seja moderno, que tenha a cara da sua sala, que combine com tudo e que seja extremamente bonito e de qualidade, você precisa conhecer a Performance Sofás. Imóveis são investimentos seguros que vão além do sonho da casa própria. Quem investe no imóvel tem a garantia de rentabilidade e valorização acima da inflação. Valorize imóveis. Fale com um de nossos corretores. Você motorista de aplicativo, agora você pode ser Tomóvel. Bate o aplicativo Tomóvel Motorista e faça já o seu cadastro. É simples e fácil. Aumente seus ganhos. Seja Tomóvel na sua cidade. Olá pessoal, eu sou o DoraTD e se me contar uma grande novidade para vocês que acabou de chegar em Mirassol. É a Imunilie que chegou em todos os tipos de vacina para todas as idades. Além disso, ela vai atender a domicílio, empresas e escolas e até casas de recurso. E aí, está esperando o que? Venha se imunizar na Imunilie. Estamos de volta com o Diga Interior. E eu quero deixar um recado para você que está nos assistindo, você que é empresário, gostaria de anunciar a sua empresa aqui do SBT no Diga Interior. Entre em contato no telefone da Sabrina Braga, que está aparecendo aí, e ela vai te dar todas as explicações. Porque em uma época de pandemia, o grande segredo é publicidade, é investir na sua marca, investir na sua empresa. E o Diga Interior é parceiro de quem produz nesse país. É parceiro das empresas que estão aí ativas no mercado, gerando renda e trabalho para a nossa população, que tanto tem sofrido em época de pandemia. E ainda nesse gancho do trabalho, porque você que está nos assistindo também pode se interessar em fazer um procedimento desse de estética, de beleza, já sabe que tem técnicas interessantes, que é o que a gente está aprendendo aqui com a Thaisa Escolar. Mas também, Thaisa, e quem quiser ser, quem desejar ser uma designer ou um designer de sobrancelhas, esse curso, tem que fazer curso. Sim, tem que fazer um curso. E você tem, você é professora e você ministra esses cursos. Exatamente. E vale a pena esse investimento? Se a pessoa quiser se tornar isso, vale a pena? Com certeza. O custo-benefício é bom? Sim, com certeza. É um mercado altamente lucrativo, né? Como a gente comentou, é um mercado que só tem crescido. Então, realmente, eu posso dizer que tem enormes chances de ganhos nessa área que eu estou. Eu tenho o curso de design de sobrancelhas avançado, onde aprendi toda a técnica de simetria facial, visagismo e tudo mais para aprender a desenhar uma sobrancelha realista, de acordo com a estrutura da cliente, um design totalmente personalizado. Já com essa técnica nova, que não fica tão artificial, né? Sim, esse é o curso de design de sobrancelhas. Aí, que é o primeiro passo para se tornar uma micropigmentadora, né? Então, o primeiro passo seria fazer o curso de design de sobrancelhas. Aí, o segundo passo, eu tenho o curso de microblading secrets, que é o curso de, que é a técnica de sobrancelhas realistas, que a gente comentou. Ah, que é essa que é a bacana. Isso, que é essa que é a bacana, que a gente desenha as sobrancelhas realistas. Eu tenho esse curso também, que é realizado em dois dias. Só dois dias? Dois dias. Espera aí, em dois dias a pessoa aprende a fazer e já sai faturando aí? Sim, com certeza. Aprende colorimetria, pigmentologia, arquitetura de fios, tem treino em pele artificial e modelo. Porque ele é muito prático o curso. O curso é prático? É um dia de teoria para aprender realmente essa parte de colorimetria, pigmentologia, toda essa parte de biossegurança, contraindicação, toda essa parte teórica e um dia só de prática. E nesse dia de prática, a pessoa já sai formada? Sim, sai. Ela realiza procedimento em modelo. Puxa vida. Ela já sai fazendo procedimento em modelo. E o custo-benefício é bom, então? Maravilhoso. Vale a pena? Vale, com certeza, a pena. Assim como mudou a minha vida como profissional, eu acredito que pode mudar a vida de muitas mulheres. Que legal. E tem homem que faz esse curso também? Deve ter, né? Sim, tem muitos profissionais homens no mercado. É, sim. Bons profissionais. Bons profissionais, porque homens, quando eles fazem alguma coisa, eles fazem realmente muito bem, né? Thais, uma curiosidade minha. Por exemplo, eu não sei desenhar nada num papel. Se você me der um papel e um desenho, a coisa que eu aprendi foi aquele elefantezinho lá que fica de costas e tal. Só. E ainda não sei como que eu fui aprender aquilo, porque eu sou horrível. A pessoa pra fazer isso, pra fazer uma micropigmentação, tem que ter um pouquinho de dom, meio que um dom artístico. Porque, por exemplo, pra fazer uma tatuagem, eu acredito que o cara é um artista, né? O cara que faz uma tatuagem. Eu posso dizer que tem pessoas que tem o dom, realmente. Mas tem pessoas que não é o dom, porque existe um passo a passo, né? O curso, ele te ensina o passo a passo de como fazer, direcionamento desses fios, entendeu? Então, tudo isso é muito simples. Aí já vai técnica. Ah, exatamente. É técnica, persistência. Quer dizer que se a pessoa não tiver esse dom de desenho, não tem problema nenhum, porque não demanda você ser um artista. Não. Basta você ser uma pessoa empenhada, dedicada e que aprenda a técnica. Exatamente. Técnica, dedicação e treino. E treino. Esse é o segredo. E a mão firme, né? Sim, com certeza. É, com certeza. Daís, a gente conversava também, que eu achei interessante, que eu queria que você falasse sobre esse projeto. Você tem um projeto legal, que é o Pague com Sorriso, como é que é? Exatamente. É o projeto Pague com Sorriso, que é um projeto que a FIA Academy, que é a academia que eu me atualizei, né? De microblading, que é a maior academia do mundo. Ela tem esse projeto no mundo inteiro. Ah, o projeto não é seu, então? Não, o projeto não é meu. O projeto é da FIA Academy, da FI Browse. Mas você executa o projeto? Sim, eu executo o projeto. Eu sou uma das artistas da academia que executa esse projeto. E as mulheres que passaram por algum trauma, seja do câncer... É, isso que eu quero saber. Esse projeto, Pague com Sorriso, consiste exatamente no quê? Ele visa atender que pessoas e como que ela paga essa coisa toda aí pra atingir uma beleza, uma estética bacana, um rosto harmônico. Então, basicamente, mulheres ou até mesmo homens, né? A gente tá falando de mulheres porque a maior parte são mulheres que passaram por trauma, seja câncer, queimaduras, alopecia, que é uma doença, né? Que a pessoa perde bastante cabelo e que, de repente, ela precise fazer essa reconstrução. Eu faço através desse projeto apenas pelo sorriso da cliente. Então, assim, a minha satisfação é ver a cliente satisfeita e feliz com o seu procedimento. Mas tem que ser pessoa que precisa, né? É, não necessariamente, né? Mas, sim, eu acredito que a maior parte das pessoas que procurem... Que não tenha condições financeiras. Que não tenha aceito ainda, provavelmente não tenha condição financeira. Condição financeira. Porque quem tem, provavelmente, já tem até realizado o procedimento. Aí, essa pessoa te procura... Ó, isso é legal. Você que tá em casa nos assistindo, nós vamos colocar o telefone da Thais aí. E você que não tem condições financeiras, que passou por um trauma. Posso falar, Thais? Sim. Passou por um trauma, uma doença e você perdeu sobrancelha, perdeu lábio, teve queimadura, enfim. E isso te incomoda. Você gostaria de passar por um procedimento de micropigmentação. Tá aí a mulher que vai mudar a sua vida. E vai pagar de que jeito? Vai parcelar no cartão? Como é que vai ser esse pagamento, Thais? Não. É só com sorriso mesmo? Apenas com sorriso e satisfação. Que bacana. Então... A última que eu realizei, inclusive, doutor, foi uma cliente que teve Covid. 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 E teve queda de cabelo e praticamente toda a sobrancelha. Então, isso é muito importante falar aqui. E ela pagou só com sorriso? Só com sorriso. Muito bacana, Thais. Olha, eu acho que de tudo que nós conversamos, foi fantástico. Adorei saber. Tem muito homem que vai te procurar, com certeza. Alguns são meio preconceituosos e tal. E ainda tem aquelas barreiras, né? Mas o mundo da moda tá aí. Eu tenho um amigo que diz assim, a mulher pinta o cabelo, por que eu não vou pintar? E ele pinta o cabelo dele. Então, tá certo, Thais. Obrigado pela sua presença. Adoramos. E tenho certeza que as pessoas vão te procurar e vão pagar com sorriso. Eu que agradeço o convite por estar aqui e falar do meu trabalho, das minhas técnicas. E dessa ação solidária que você faz. E dessa ação solidária, com certeza. Porque apesar de ser uma coisa solidária, gratuita, as pessoas até têm pouca procura. É muito engraçado. Mas estou à disposição. Mas a partir de agora, tenho certeza, vai fazer fila para fazer o Pague com Sorriso. Isso aí. Olha, o Diga Interior fica por aqui. Foi uma satisfação receber a Thais Escolari. E eu quero desejar a todos um feliz sábado, uma ótima semana. E até o próximo sábado. Estamos juntos. Diga Interior. Oferecimento. Tomóvel. O seu novo aplicativo de transporte urbano. Baixe o seu celular. Valorize imóveis. Venda, locação e administração. Imóvel só valoriza. E vivem de moda masculina e feminina. Grandes marcas com preço justo.